Vamos fazer o seguinte, vamos arrumar o base bug pra vocês E quem gostar desse likezão aí, tamo junto é nóis Vamos começar então Primeiramente tu vai suspender teu mouse Suspende ele aqui Você vai clicar aqui, configuração de jogo Abrir, editor avançado Acabei de baixar esse novo brustê que eu já vi E dá pra arrumar fácil Você vai clicar aqui E clica no botão direito aqui no que vai tá escrito F1 Vai tá escrito F1, ó Vai clicar aqui Aqui vai tá X também Deixa eu só colocar só por exemplo Tu vai chegar aqui rapaziada Tu vai começar a pressionar o botão direito do C Cedilha Sem parar Aí tu vai clicar segurando Segurando o botão, você vai clicar em suspender Pronto, aí você vai até chegar aqui Vai ficar tipo esse tracinho aqui Pra quem não gosta de ficar clicando duas vezes aqui E apertar só uma vez suspender pra lutear Vai fazer o seguinte Aqui vai tá um X, você apaga o X Segura o botão direito do C Cedilha Que é tipo um acento Segura ele e clica no X Aqui ó, propriedade X Clica aqui ó Pronto Aí você vai Você vai Sair Fechar Salvar Voltar E pronto Você vai Você vai conseguir Suspender no asco pra normal Tranquilinho Agora você vai conseguir jogar aí no Bruce Take 5 Que tá muito bom Pedi uma testada No meu treinamento Tá bonzinho Tamo junto a nós Tamo junto a nós Tchau 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 Tchau